E aí, você já descobriu o significado de honorários? Ah, eu acredito... é o tempo, né? De estado de um país para outro país, né? Honorário acho que é tipo uma extra, né? Que o trabalhador ganha, né? Por ele passar do horário dele de trabalho, não? Errou quem pensou em hora extra. Vamos à explicação com o professor Toguinha. Honorário é a remuneração paga a profissionais liberais como engenheiros, advogados e médicos pelos serviços prestados. Mas o termo exprime uma ideia que vai além da simples remuneração. O honorário seria o que é pago por honra, por reconhecimento a serviços prestados nobremente.